Agora eu fui a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e lá na Ilha do Governador tem uma senhora, membro da igreja, que todo culto, antes de encerrar o culto, ela diz, eu vou cantar meu courinho, aí o dirigente vai, hoje não, se eu canto, você não pode empatar eu cantar, ela é meia brava, sabe? Aí uma noite ela disse, eu vou cantar meu courinho, é como o irmão que tem na igreja, o hino, qual é o hino? 200, só pede o hino 200, 200, aí ela disse, eu vou cantar meu courinho, a senhora não vai cantar hoje não, já encerreu o culto, ela disse, eu canto, aí Deus mandou uma chuva de granizo, aí ninguém podia sair, pedra de gelo, aí ninguém podia sair, ela disse, agora eu canto? Diga que eu não canto, aí ela saiu dizendo assim, oh como é bom estar aqui, porque aqui Jesus está também, oh como é bom estar aqui, recebendo o poder que do alto vem, O salmista tinha razão Certamente assim falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Oh como é bom estar aqui, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, onze horas da noite e os irmãos debaixo do fogo, ela disse, eu canto e você não empata Ah como é bom estar aqui, porque aqui Jesus está também, oh como é bom estar aqui, recebendo o poder que do alto vem, oh como é bom estar aqui, porque aqui Jesus está também Oh, como é bom estar aqui Recebendo o poder Que do alto vem O salmista tinha razão Certamente assim falou Alegrei-me quando me disser Vamos à casa do Senhor